Com a maturidade, gente, mudei a maneira de pensar, de agir, de vir as pessoas e a mim mesmo. Ressignifiquei, inclusive, os princípios espirituais que já estavam formatados. Depois dos 50, não sei você, mas a minha vida está passando muito depressa. Hoje faz sentido quando leio o Salmo 9010. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Cada segundo tem agora muito mais valor para a minha qualidade existencial. A propósito, quanto ao valor, ultimamente muito se pesquisa sobre a taxa ou tesouro selic, indicador dos juros básicos da economia brasileira, para empréstimos, investimentos, etc. Well, I don't have money para investir. Porém, eu posso investir nas coisas eternas. É a melhor opção. Prioridade consciente. Pesquiso, estudo, aprendo e compartilho. Estou ampliando o leque de conhecimento sobre a taxa que é 100% segura. O tesouro selic. Isso mesmo. Tesouro selic. Onde a traça e a ferrugem não consomem. Os ladrões não minam e não roubam. Mateus 6, 1821 diz isso. Fica a dica. Tesouro no céu. Investimento seguro. Prioridades. A vida é um sopro. Aí você pode estar pensando. Cara, como o Romildo fala um texto cumprido como esse, sem errar, sem ter aquelas pausas dramáticas. E fica muito mais fácil. Depois você vai perceber isso na edição. Porque eu faço poucas edições. Um pouco é de prática de falar para a câmera. Mas, será que não tem uma outra coisinha aí que me ajuda? Vou mostrar para vocês. É o uso do teleprompter. O que é o teleprompter? É a mesma coisa que você vê nos telejornais na televisão. É um aparelho que fica na frente da lente da câmera. Onde é espelhado o texto bem na frente da lente. Uma parte de vidro. E você, lendo o que está no vidro, você está olhando para a lente. Então, dá a impressão que você não está lendo nada. Que você está falando para a câmera e não está lendo. Mas, na realidade, sim. Está refletido o texto ali. E você tem o passador. Aqui, eu tenho esse passador que eu vou passando o texto e segurando o texto. À medida que eu vou dando pausa ou acelero a minha fala. Quando que você deve usar um teleprompter? Primeiro, se você tiver um texto grande e você está com dificuldade de memorizar e fazer as interpretações, né? Ou improvisações. Ou quando você tem que ser fidedigno àquele texto. Porque é uma propaganda de um produto. Ou é um texto como esse aqui, que foi feito por um escritor. Nesse caso, pela Maria Marta, minha esposa. Eu fui... Eu tive que ser fiel ao texto. Eu não pude improvisar. Então, eu utilizei um teleprompter. É assim. Vou mostrar algumas imagens para vocês. E se você quiser adquirir um teleprompter como esse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns links de equipamentos que eu utilizo no meu dia a dia. Eu vou deixar desse teleprompter também, que é da Best View. Ok? Abraço forte. E esse teleprompter, você tem vários anéis que você pode utilizar em várias câmeras. Inclusive no celular. E você encaixa na lente da câmera. Então, fica muito prático se você tiver um tripé de mesa como esse. Mas você pode usar em qualquer tripé também. Ok?